Calo, 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 mas pensa até morrer, calo, 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 calo. É isso aí, devotos! Seja bem-vindo ao canal V-Negro, eu sou o André Rapsold, estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo, mas antes, se você é novo, por aqui você se inscreva, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho de notificação, é muito importante para o nosso trabalho. E vamos agradecer aos parceiros como a Renda Passiva Fórex, a Loja do Galo Savas, a Fute Milionário, Sabor da Carne, a SOS Revisão e a Gerencianete, todos com o link na descrição. Vídeozinho rápido para você, está na capa, está na tela, notícia absurda. Diamond Mall, piorado, venda suspensa, um absurdo. Vamos explicar ao torcedor o que está acontecendo. Bom, o empresário André Cury tem uma dívida atualizada de 52 milhões de reais com Galo. Dívida é essa que são de transferência de atleta onde o empresário teria comissão, ou por trazer o atleta, ou por atleta livre, enfim. Bom, Tiago Fernandes publicou uma matéria hoje e contou o seguinte, a gente obtém, está aqui, está certo? A gente obtém 9 hipotecas de 49,9% do Shopping Diamond. Galera, o que é hipoteca judicial? É o seguinte, o cara tem uma ação, ele está discutindo o valor, ele faz uma hipoteca daquele imóvel para garantir uma penhora, no termo leigo, para garantir o pagamento dele. Ou seja, se o Atlético vender aquilo, se o Atlético consegue vender, parte do dinheiro tem que ser pago diretamente àquele processo. Lembrando que o André Cury entrou com mais de 19 ações, uma coisa assim, diferentes, ou seja, essa hipoteca é válida apenas para um processo. Mas foi o que aconteceu. E olha para você ver o que está escrito na matéria. O empresário André Cury obteve uma nova hipoteca sobre os 49,9% do Shopping do Atlético. Ele é credor em 59 milhões do clube. O que eu sei é 52, mas o Tiagão é muito bem informado sobre essas coisas. O registro da matéria da Diamond Mall Shopping agora sofre uma alteração no último dia 25 de maio, por meio de uma averbação judicial. Quer colocar tipo um gravame lá? Ó, pode vender isso aqui sem me comunicar não, sem separar a minha parte não. O agente André Cury obteve a ratificação da hipoteca judicial de 49% do imóvel por meio de ação judicial conforme obtido o documento de exclusividade para o gol. A juíza Raquel Bering Nogueira Miranda, da 34ª Vara de Comarca de Belo Horizonte, manteve a decisão da juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara de São Paulo, de acordo com o documento 49,90% do imóvel. Dessa matrícula fica gravado com hipoteca judiciária, no termos do artigo 495, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, sendo a autora Link Assessoria, que é a empresa do André Cury, né? E o Real Clube Atlético Mineiro. Só para poder citar o artigo aqui, eu vou pegar aqui e vou ler para vocês o artigo, o que diz esse artigo, do Código de Processo. Ele diz o seguinte, vamos lá, estou aqui. A decisão que condenar o réu, o artigo 495, está aqui, tá? A decisão que condenar o réu ao pagamento da prestação consistente em dinheiro em E.A.Q. determinar a conversão de prestação de fazer e de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 2º, que é o que nos interessa. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia de sentença perante o cartório de registro imóvel, independente de ordem judicial, de declaração expressa do juízo ou de demonstração de urgência. O que está acontecendo aqui para você, do outro lado da tela, entender de modo simples? O André Cury tem uma dívida com o Atlético, tá certo? Ele juntou uma sentença, pediu, ó, eu tenho uma sentença favorável, eu tenho um documento que prova que eles me devem aqui, que é a sentença, e eu quero que eles não consigam vender esse imóvel sem eu receber a minha parte. Então qualquer valor vai ter que ser depositado em juízo para eu sacar a minha parte. Qual que é o problema do André Cury obter essas vantagens e isso daí? Para você entender, mesmo que o Atlético consiga derrubar uma, ele vai fazer em todas. É o seguinte, ele fica com a faca e o queijo na mão para negociar. Entendeu por quê? Porque a partir do momento que ele sabe que o Atlético está trabalhando a venda do Diamond, que ele sabe o que está acontecendo e ele faz esse movimento, o Atlético fica um pouco mais preocupado, porque qualquer dinheiro ali já não tem mais negociação. Então vamos colocar que ele conseguiu num processo que a condenação é de 5 milhões. Dos 300 milhões que o Atlético vai vender, ele tem 5 milhões garantido, ou seja, não vai ter parcelamento, não vai ter negociação. Então o que o Atlético vai fazer nesse momento para você ter certeza? Vai embargar essa decisão, vai discutir, vai levar essa matéria para o tribunal, porque está na primeira instância, vai tentar ir para o tribunal. Lá no tribunal vai se iniciar essa discussão, enquanto isso o Atlético vai tentar fazer um acordo. Eu não vejo outro caminho para o Atlético não ser um acordo. Inclusive eu disse hoje assim no debate ao Vinegro, a única solução do Galo é dar uma protelada para pagar mais um pouco de dívida, abrir um espaço na conta do Atlético, e o Atlético começar a exercer diante disso um acordo com o André Cunha. Vamos fazer um acordo, eu vou te pagar tanto de entrada e tanto por mês. Não vejo outra solução. Mas o Atlético vai querer desconto, vai buscar tudo isso. Pelo menos essa é a minha opinião. Quero o seu comentário aqui, quero a sua opinião, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. O meu, muito obrigado, fiquem com Deus. E mais 22 horas, eu, Bruno Garcês, e Marcos Nova Zelândia, numa live auspiciosa e especial para vocês. Grande abraço, tchau, fui!